Bom, a dinâmica do debate, tanto eu quanto Patrícia e quanto Carlos, mas vamos provocar algumas perguntas e depois vamos receber algumas perguntas da plateia, que eu tenho certeza que todos devem estar lotados de perguntas. Foi um dia inteiro de informação e eu acredito que é o momento de a gente discutir um pouco isso. Eu vou aproveitar, já que estou com a palavra, vou deixar aqui três perguntas, uma para cada palestrante, automaticamente, e vou começar pelo Orlando, que está lá na ponta, depois venho caminhando para cá. O Orlando, a gente depois passa a palavra para vocês e eu acho que talvez a gente possa encaminhar as perguntas todas, hein, Patrícia? A gente pode fazer as perguntas todas e eles anotam e vão respondendo isso, para dar espaço para o pessoal fazer também. Orlando, minha pergunta é, assim, eu vou aproveitar a fala do ministro Ponte, de Ciência e Tecnologia, quando ele assumiu, ele falou muito na relação com a iniciativa privada, de trazer isto para dentro das instituições, para dentro da pesquisa, a que nem produz patente, uma informação que não estava ali, eu não sei se essa patente gera recursos hoje, é importante a gente contar essa história rapidamente, mas eu acho que é importante, além disso, por exemplo, você mencionou que existe dificuldade na hora de comprar produtos por uma questão orçamentária, até para produzir. E a própria questão produção, dentro de uma característica de um novo centro de pesquisa, ela é meia dúbia, porque é uma coisa que vai muito na linha da iniciativa privada. E nesta linha não caberia ter uma parceria pública-privada, nesse sentido, injetando parte do dinheiro que vocês precisam, e, claro, mantendo o monopólio de controle, como está sendo feito, por exemplo, com o Angra 3. Para terminar, o Angra 3 está se fazendo um modelo onde o Estado mantém o controle, mantém os seus profissionais, mas você tem uma participação da iniciativa privada aí. E aí mantém-se o controle acionário, coisa dessa natureza. Porque me preocupa muito como vai ser, e ali a gente não conseguiu visualizar, como vai ser a entrada de recursos nessa divisão. Como é que isso, vocês estão imaginando isso? Eu sei que faz parte do dever de casa, mas faz parte do dever de casa você ter a política norteadora, se vamos ou não vamos. Porque, se não vamos, significa que teremos 100% de recurso público. Manteremos uma linha de 100% de recurso público. Haverá atividades que serão partilhadas com a iniciativa privada? Bom, vou passar a segunda pergunta, porque aí depois eu já... Kaplan, você falou muito sobre a questão econômica, e mostrando muito sobre a relação de custo, principalmente entre as renováveis e a nuclear. Eu acho que isso foi muito interessante. Na sua visão, chegaremos lá um dia em ter preços extremamente competitivos entre essas fontes renováveis e a nuclear, para que tenhamos modelos de planejamento energéticos que possam seguir um curso mais decisivo em termos de tarifa, e a gente seja competitivo também nesse segmento. Eu queria deixar para o Abel, você falou do carvão, muito dessa questão do carvão, do volume de radioativos que isso é jogado na atmosfera. Isso se repete na questão do gás, na questão da própria emissão de CO2 pelos carros, como fica a emissão de CO2 como um todo, em relação à quantidade de radioatividade que a gente é exposto, e ser jogado para fora. Não sei se você... Eu acho que... Bom, boa tarde. Eu vou começar a comentar um pouquinho com relação à parte das patentes que nós temos lá na Senem. Nós temos uma carteira grande, e por conta das pesquisas que são desenvolvidas nas aplicações, principalmente, os pesquisadores, no final, acabam entrando com um pedido de patente. O pedido de patente na Senem tem todo um processo, depois tem a questão dela ser efetivamente concedida ou não. Mas um ponto que nós temos lá é uma dificuldade que nós temos, e o pessoal da equipe que lida mais com essa parte, primeiro, estabeleceu uma política adequada, porque houve mudança no marco legal, a lei das inovações. Houve uma série de detalhes que a gente queria aplicar de início, e não conseguimos, a Procuradoria Jurídica sempre colocou algumas questões, os pesquisadores até reclamavam muito sobre isso, mas nós estamos caminhando para ter uma solução com relação a isso, ou seja, que as coisas de pedido de patente fluam de uma maneira mais adequada. Com relação ao mercado, nós temos uma deficiência grande, nós estamos agora tentando trabalhar nessa linha, é de ter um grupo pequeno, porque tem até bolsistas que estão envolvidos, para que possam fazer uma etapa de prospecção do mercado. Nós definimos algumas patentes ou produtos, algumas já concedidas, que a gente vislumbrou o potencial. A pesquisa deu um resultado bastante interessante, há uma visão de que isso teria uma aplicação prática, a gente entende isso, mas chegar ao mercado é uma outra história. Então, a gente está também definindo uma estratégia de como a gente apresentar o que nós temos, nós temos uma prateleira de produtos, digamos assim, mas, às vezes, o mercado nem conhece. Então, a gente está tentando montar uma estratégia mais agressiva de mostrar o que nós temos ou não, porque, de qualquer maneira, a patente, uma vez concedida, para você mantê-la, tem um custo. Aí vem o outro lado, também não vamos ficar pagando, 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 se a gente não consegue fazer com que isso chegue ao mercado. Nós identificamos um potencial inicialmente, mas ele não se materializou. Então, nós estamos nessa fase. Nós temos alguns produtos, estamos tentando fazer com que ele chegue ao mercado. Essa é uma etapa. Com relação aos radiofármacos, eu comentei, para a Senem, a produção de radiofármacos se tornou, ao longo do tempo, muito penosa. Por que a gente fazia isso? Porque no Brasil não havia interesse. Isso é uma lógica, eu entendo assim, do capitalismo. Então, tem algumas necessidades que o governo tem que tomar à frente e trazer para o país como um benefício, que a gente entende que é importante para o país, e o governo toma à frente nessas iniciativas. À medida que elas se confirmem e o mercado se abra, é natural e desejável que a indústria venha atrás e assuma essa atividade, porque não cabe efetivamente ao governo, a não ser em áreas muito específicas, tomar a produção, fazer a produção, que isso realmente é mais da característica e do perfil da área industrial. Então, nós estamos nesse ponto, num ponto crucial novamente na radiofármacos. Lembrando que, algum tempo atrás, o monopólio era completo. E ele foi quebrado, alguns anos atrás, já num monopólio de meia-vida curta, e o resultado foi muito bom. Olhando pelo lado da população, como um membro da sociedade, para nós foi muito melhor, porque há uma abundância maior de oferta, e isso beneficiou bastante a população. Agora, nós chegamos num outro ponto, que são os de meia-vida longa, ou seja, quebrar completamente o monopólio. Parece que já tem empresas aqui que estão caminhando nessa direção, que estão se instalando, a R2 se instalou agora em Xerém, no Rio de Janeiro. Então, eles estão começando a entrar no circuito. E há uma possibilidade, isso já foi discutido no próprio PEM, da gente fazer justamente essa questão de ceder os equipamentos, para que eles possam usar, não precisar instalar um parque aqui específico deles, eles extrairiam o produto e usariam as nossas instalações para extrair o Tecnes, por exemplo. Isso está sendo conversado. Há interesse mútuo, mas ainda está em uma fase de conversação. Então, é um caminho que a gente está vendo. Com relação ao RMB, aí já é uma outra questão, porque o RMB também veio com a ideia de produzir molibdênio, de tal modo a atender o mercado nacional. Eu não sei bem, na época, eu não participei diretamente disso, qual era a expectativa que eles tinham, porque era evidente que a medicina nuclear estava crescendo no país e que a produção precisaria aumentar. Havia uma margem de que o RMB atenderia. Agora, havendo a quebra de monopólio, isso gera também um problema para essa produção. O que a gente poderia fazer? Essa produção poderia ser, primeiro, destinada, por exemplo, ao SUS. Isso é um ponto que está sendo discutido, porque, na realidade, o RMB vem com recursos públicos. Então, se a iniciativa privada conseguir atender adequadamente, o RMB, por exemplo, poderia destinar a sua produção a um preço mais barato, digamos, para que pudesse ir para o SUS. Isso é uma questão que está sendo colocada também. Mas o RMB, no momento, está passando por um estudo de modelos, de modelo de negócios, como é que ele vai ser equilibrado para funcionar. Isso está sendo feito com uma consultoria, junto à Fundação Getúlio Vargas, e aí nós vamos ver de que maneira isso vai caminhar. Se ele vai continuar nessa parte de produção sendo uma autarquia, sendo uma OS, através de uma parceria público-privada, isso tudo está sendo discutido no âmbito dessa consultoria com a Fundação Getúlio Vargas. Está em andamento. Aplum? Por favor. Bom, obrigado. Essa foi uma pergunta maravilhosa. Eu acho que o que mudou a ser mudado é que temos que considerar o melhor que comparar. É fácil 30 anos atrás quando você era comparar usando a levelized costa de electricidade porque você pode dizer, eu preciso de muita energia e poder, eu quero colocar uma planta em essa localização aqui. aqui, como muito custa se eu colocar um nuclear plantão, como muito custa se eu colocar um coal plantão, como muito custa se eu colocar um gas plantão. Mas isso é diferente agora porque, por dois motivos, um, é com a luz e a solar, é baseada no local, você tem que ter uma boa luz ou uma boa luz resídua, ou uma boa luz resídua, ou uma boa luz resídua, similar à hidráulica, e que significa que você tem que ter em conta a system impactos de localização. Então, porque de sua intermittenção, você tem que ter em conta a system costa de ter backup disponível, então se o dia que o sol não está shining ou o vento não está blowing, que energia é disponível. E esses métodos estão começando a ser desenvolvidas. Eles estão começando a ser algo que se chama de, instead de apenas o LCOE, o LCOAA ou algo assim como que você tem, a voidade. Mas, a lot de vezes, agora, o problema é quando você read em esses bigos reports, é um pouco deceptivo. Eu mostro em meu blog que eu escrevi dois meses atrás, o World Energy Outlook era um grande argumento que até 2040, você vai ter um investimento em renováveis. E eles mostram a chart que há 10 vezes mais mais renováveis built than nuclear. O que eles não estão dizem que 10 vezes mais built only creates 2 vezes mais energia porque o sun only shines 15, 20% do tempo. Eles assumem 15% do tempo, e o nuclear operates 90% do tempo. Ou, às vezes, eles dizem que o custo de renováveis estávando bem abaixo, e eles falam sobre o capital only. Então, eles dizem que o custo per kilowatt instalado a windmill has dropped from this number to this number and it's cheaper than nuclear. O que eles não estão dizem que a windmill only produces 1 3rd as much energia as o same investimento in nuclear. so we need to find newer methodologies that look at all the system integration and this MIT study tried to look at that and that's why they showed and again maybe their analysis is not perfect that every scenario once you increase renewables beyond about 30% and you start to really eliminate having fossil fuel as backup the cost of the system go up because you have to overbuild by so much and for Adam in Europe has done a similar study and the NEA has done a similar study so I think we're just at the beginning of this type of analysis but it will be coming soon because it is important you know that people don't just go oh you know I was talking to a minister at home two weeks ago I Well first a clarification I will talk only of radiological not of climate global because it is not my speciality but I believe that we all know that fossil fuels have a tremendous impact global and there is a very recent that mentioned here the Institute International Energy Agency que dice claramente que sin energía nuclear no hay solución o problema de calentamiento global claramente así que queremos aceptarlo o no mi opinión personal es que aún con energía nuclear estamos un poco tarde porque realmente lo que haría falta de energía nuclear es tanto que no sé si podemos hacerlo pero en fin ahora con respecto al impacto de radiación antes de ir al gas hubo una cosa que nos dije que impacto mayor es de energía geotérmica es mayor que el carbón la geotérmica es mayor que el carbón pero no es importante para las Naciones Unidas porque es tan baja la energía geotérmica que realmente le importa Islandia solamente es el único país que tiene contribución importante geotérmica geotérmica es un impacto muy grande de radiación más que carbón con el gas hicimos el cálculo para el gas pero es menor por un motivo muy simple porque el gas lleva radonio pero no radio el impacto grande es por radio más que por radonio por eso que el gas tiene menos que el carbón el petróleo tiene importante impacto de radio también porque para la extracción en los pipes quedan incrustaciones que son muy ricas en radio así que para el gas es menor pero quiero decir que los cálculos que hicimos para gas son para las instalaciones actuales de gas pero como bien dijo Milt las instalaciones el gas que viene ahora es el gas de cracking fractura y realmente no sabemos yo estoy muy preocupado porque saben que nosotros estamos haciendo una gran exploración en Vaca Muerta en el sur de Argentina y realmente nadie sabe cuál es la contribución que puede ocurrir a esas tremendas profundidades y con tanta agua esa agua va a traer radio estoy seguro cuánto no lo sabe nadie es decir que yo creo que el gas futuro no el gas actual el gas futuro puede tener mucho impacto inclusive más impacto que el carbón la única experiencia que tengo parecida a eso es en el agua subterránea de Ramsar en Irán la dosis de radiación natural en Ramsar es muy alta muy alta es más de 100 milisiever por año al lugar de 250 milisiever en Ramsar por año porque viene con el agua que viene de el travertino y esa agua fue usada para hacer las casas para hacer el cemento entonces las casas son grandes irradiadores bueno ahí yo comprobé que el agua muy muy profunda puede traer mucho radio así que no me causaría sorpresa hasta ahora yo no tengo ninguna medición ni en Estados Unidos ni en Argentina Argentina recién comienza pero los lugares que está haciendo fractura yo no conozco de ninguna medición de cuánto radio está viniendo pero no me sorprendería que en el futuro tengamos una sorpresa con la radiación natural del gas el no gas el que viene ahora solo aquí una nota o Orlando va a tener que voltar a pegar el avión ahora para el río entonces le gustaría se despedir pero dice que aceita cualquier pregunta y responde de buen grado si peço desculpa preciso me retirar mas estou a disposición para responder através da patrícia cualquier pregunta relativa a presentación e correlatas desejo a todos um bom sucesso desculpa la saída Obrigada, Anxia. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Carla Lepetigalã, da Eletronuclear, e eu trabalho no Departamento de Novos Empreendimentos da Eletronuclear, que é responsável pela retomada de Angra 3 e por novos sítios, e pela parte de P&D também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar a Celso pelo WNU por trazer esse evento para cá, que a Eletronuclear sempre apoia com muita alegria porque é um evento que fala para profissionais não somente do setor, mas que trabalham em atividades correlatas e que se interessam realmente por saber mais sobre a fonte nuclear de geração. Eu tenho uma pergunta para o Kaplan. Kaplan, a gente sempre fala sobre o modelo de negócio. Você falou hoje que é um dos grandes problemas que têm que ser endereçados, não são só os aspectos técnicos de uma planta nuclear que a gente precisa endereçar. E a gente está vivendo isso agora aqui no Brasil com a Angra 3, a gente está há mais ou menos uns dois anos às voltas com isso, e a gente tem visto muitas recomendações e muitas possibilidades de modelos. cada um é diferente do outro em termos de riscos, mas como é um projeto capital intensivo, todos os riscos são grandes de todos os modelos. Pelo que você vê por aí, existe um modelo mais favorável, com menos risco, um modelo ideal? O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, que é uma boa pergunta. E, claro, não é fácil resposta. Hang on, eu ouviu a tradução. E eu acho que o importante é que vamos falar sobre esse tema amanhã, durante o projeto de estrutura, mas eu acho que o mais importante é que é seu projeto, e é seu dinheiro, e ninguém se preocupa sobre isso mais do que você. Então, quando você pensa sobre modelos, eu acho que o que tem evoluído sobre o passado 10 anos, essa ideia de que você só passa a todos os riscos a alguém, e você se senta e vai para o rosto, e eles olham para tudo, eu acho que o modelo tem sido feito para fazer. porque, no final, não é seu plantão, é sua plantão, e os contractors estão tentando fazer dinheiro. Não significa que eles não precisam ser accountable e tomar risco, mas nós temos que começar a pensar sobre a melhor maneira de fazer isso, e, again, nós podemos discutir um pouco de isso amanhã, mas a coisa que nós temos aprendido, quando você olha o que aconteceu no U.S. com o outro, a southern utility, a utility did not benefit from putting so much risk on Westinghouse that they went bankrupt. A utility in Finland did not benefit from putting so much risk on Arriva that they had to be restructured, and their project is still 10 years late. So the key thing to remember, there is, when you push risk onto somebody else, it's a method for management of risk, not really transfer of risk. Because in the end, it's your plant, the risk belongs to you, because with one, I will finish with one simple sentence. There is no scenario where your contractor fails and you succeed. So you need to find a model where you work together to ensure success. And that means not watching him fail and then, when it's too late, helping him. It means being involved from the beginning and making sure when problems are identified, the model you choose has mechanisms that can be addressed early and quickly. So maybe that's enough for now, but ask the same question tomorrow. Are you going to be here tomorrow? Okay. And we can discuss it more thoroughly. Because the only thing I'll add, and I'll talk about it tomorrow, I've been doing independent oversight of a large refurbishment project at home, 40 months of replacement of all the key nuclear components. And a lot of what the people thought were the right way to do things at the beginning changed dramatically throughout. And that ability to change, there's a lot of lessons learned, and I would be happy to share some of these lessons. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. E, pelo que a gente viu hoje aqui, parece que o Brasil vai ter uma demanda grande de mão de obra qualificada nos próximos anos, na área nuclear. Eu queria saber o que você acha, se nós estamos preparados para isso, o que você sugere? Agora para o Abel. Abel, você falou sobre Fukushima. E eu ouvi um debate, uns dias atrás, falando sobre os protocolos de segurança do setor nuclear, que são bem rígidos, por causa da resposta rápida que deve ter, mas que, no caso de Fukushima, como muitas pessoas tiveram que ser evacuadas de hospitais e de asilos, muitas pessoas morreram nessa evacuação. E, então, os protocolos foram criticados, porque são muito rígidos e, enfim, receberam várias críticas. Eu queria saber o que você acha, se está mesmo na hora de ter uma revisão dos protocolos de segurança do setor nuclear e de que tipo. Também queria deixar uma pergunta para o Celso. Celso, hoje o Reivi falou aqui sobre os planos promissores do governo para o setor. eu queria saber se você, como representante da cadeia produtiva, acha que nós estamos preparados para responder no médio prazo e quais são os maiores desafios hoje da indústria? Isso, obrigada. Bom, a revisão dos protocolos é uma palavra forte, porque eu diria que não se se seguem os protocolos da normativa internacional, que estão aprobados por todas as organizações internacionais. Há um protocolo da agência que está aprobado por todos. O problema é que no Japão não se seguem esses protocolos. Esse é o problema. Quisieron ser, como decimos nós, mais papistas que o Papa. E tomaram decisões que creyeron que eram para proteger a gente. Fueron honestas, mas equivocadas. Porque não tinham dados fidedignos de qual era a dose que a gente estava seguindo. E não se dieron conta que evacuar não é gratis. São medidas muito duras. E que, além disso, são distintas em distintas sociedades culturais. Eu acho que muitos dos problemas que passaram no Japão não haviam ocorrido em nossas sociedades. Porque nossa sociedade tem um defeito importante que, nesta situação, é uma virtude. Temos muita capacidade de improvisar. Esse é um defeito que temos. Arreglamos tudo de alguma maneira. Em Japão isso é impossível. A improvisação é zero. O Japão funciona muito, muito, muito bem. Se as coisas não andam mal. Se andam mal, a improvisação é zero. E isso causou realmente problemas. Então, não acho que tenha que mudar o protocolo. Mas há uma leção que acho que nos deixa todos esses acidentes. Que é a seguinte. O acidente nuclear, são os mais catastróficos. Não matam a gente. Não matam a gente. Em Chernóbil, os casos que houve se podiam haver resueltos muito facilmente. É a dizer, os trabalhadores se podiam haver salvados simplesmente levando roupa. E os meninos, simplesmente diciéndolem a as madres, não lhe den leite fresca. É a dizer, que muito facilmente se hubieran salvado os problemas. Não há um problema de saúde, de proteção das pessoas, de saúde das pessoas, de proteção das pessoas, de saúde das pessoas associadas aos acidentes, aos acidentes, aos acidentes, aos mais grandes. O problema é outro. O problema é que é que temos logrado, em energia nuclear, medir com muita precisão. Nós somos capazes de detectar a presença de um átomo. Um átomo. Como podemos ver. e isso nos orgulhece. Mas isso é um problema. As outras industrias não podem medir com essa precisão. Então, a contaminação não se vê. E vocês sabem que oscos que não veem, coração que não sente. Em cambio, no nuclear, a gente vê esse átomo. E, aunque lhe digamos, esse átomo não é um problema, a gente não quer ter um átomo no jardim. É a dizer, imagina que vocês têm uma casa com um jardim e há alguém que lhe manda contaminação. Se vocês não a podem ver, não se dão conta. Agora, se podem ver a contaminação. Ah, querem que o jardim este limpo. Este é o verdadeiro problema dos accidentes nucleares. que a gente vai ter um nível muito baixo de substâncias, mas que podemos medir. E porque o podemos medir, a gente não os quer. Como se resolve este problema? Evitando essas descargas. E isso é o que quer a declaração de Viena. Em poucas palavras, os reactores centrales nucleares têm que ter bons contenedores. Não é aceitável que siga habendo instalações nucleares no mundo com contenedores, alguns malos e outros sem contenedores. Levo repetir, vayan a Google e googleen todas as instalações britânicas, salvo uma, não tem nenhum contenedor, não um contenedor malo, nenhum. E repito uma coisa, um contenedor, é como o airbag em um automóvel. Não serve para nada. É uma grande inversão que não serve para nada, salvo quando há um accidente. Acho que, como diz a declaração de Viena, é absolutamente inaceptável fazer uma instalação nuclear sem um bom contenedor. Brasil e Argentina aprendieron esta lecção há 30 anos, eu não me lembro quando. Mas o resto dos países não aprendieron. Essa é a realidade. Então, você perguntou se o Brasil estaria preparado para novas usinas nucleares, como foi mostrado aí, Angra 3 e depois mais 9. O que vem na minha cabeça é o seguinte, com certeza o Brasil tem universidades excelentes, mas de que adianta você formar centenas de alunos se você não tiver uma liderança, se não tiver realmente alguém que vá mostrar qual é o caminho. Então, a pergunta é o seguinte, o Brasil tem gerentes de projetos adequados para ter esse tipo de empreendimentos complexos e de longo prazo? Estudantes têm, aos rodos, a gente tem muita gente boa, até procurando emprego. Isso aí não é uma questão. A questão é formar pessoas que vão ser capazes de transformar uma situação atual para chegar naquele ponto de, daqui a uns 30 anos, 40 anos, ter mais nove reatores em funcionamento. Então, acho que esse que é o ponto crucial. E como é que a gente forma líderes? Não é indo para a escola, em cursos, não é em faculdade, infelizmente. A gente pode até tentar alterar um pouquinho o currículo das faculdades, dar alguns desafios e algumas modificações para conseguir isso. Mas é a gestão do conhecimento, é o gestor que está hoje lá, que vai passar para os colaboradores. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada quando fui na Índia, e eu sempre falo isso, todos os laboratórios do BABA Atomic Energy Commission, do Centro Atômico, todos os laboratórios do Centro de Pesquisa, todos os lugares que eu entrei, tinha um sênior de mais ou menos 60, 50, 60 anos, tinha um outro de mais ou menos 30, 40 anos, e tinha um jovem de 20 anos. Eles trabalhavam em conjunto, muito bem. Não é aquela casta dos mais sêniores, que aí depois vai formar um gap para os mais novos. Não, você tem um fluxo. Vamos olhar a formação de recursos humanos como um fluxo contínuo. E isso é que é importante. E dar espaço, acreditar nos jovens. Os jovens têm muito a oferecer. Se você não der o desafio, não incluir eles nos projetos complexos, desde o início, você não vai criando essa capacidade de liderança, de gestão de grandes processos. Eu acho que a coisa vai por aí também. Cada gestor tem que ter em mente a obrigação de formar pelo menos duas pessoas que podem substituir ele a qualquer momento, ele ou ela. Então, a qualquer momento, eu tenho, por exemplo, onde eu trabalho, duas pessoas que podem me substituir e até fazer coisas melhores. Vamos imaginar isso. Nada é estável. Vamos pensar num fluxo de pessoas sempre dando o melhor, entusiasmados, motivados. Obrigada. Bom, falar da cadeia produtiva. Nos últimos anos, várias empresas fecharam no Brasil. Inclusive, as empresas de caldeiraria pesada, que prestem serviço para diversas áreas, não só para o setor nuclear. A gente acrescenta a isso o fato de que trabalhar para esse setor no país, no Brasil hoje, essas empresas têm que ter certificação ASME. Porque hoje nós seguimos a certificação ASME. E aí me pergunto, até no cenário que está se formando, por exemplo, se a Rosatom ganhar a licitação de Angra 3, eles, óbvio que eles têm equipe que vão, sabem trabalhar com o ASME. Mas não é o grande expertise. Ou numa nova planta, onde viria uma tecnologia, por exemplo, da Rosatom, que eles usam outra metodologia, teremos que acostumar a todos, a conversar. E, não obstante isso, também o órgão regulador e fiscalizador, que também teria que estar preparado para isso. Então, temos aí um choque de cultura. Mas, voltando especificamente à questão de empresas, no setor, por exemplo, de caldeiraria pesada, sobraria praticamente a Nuclep, que é uma empresa pública, com todas as virtudes e defeitos de uma empresa pública, para produzir caldeiraria pesada. Isso, agora, todo o restante da cadeia produtiva, até o setor da construção civil e de montagem, foi afetado por conta das operações Lava Jato. As empresas de construção civil e as montadoras do país que estavam habilitadas e que tinham esse know-how, todas elas precisam resolver uma série de problemas que perpassam o preço. Não obstante isso, se a gente olhar para a parte de sistemas, por exemplo, o problema é muito mais complicado ainda. Então, respondendo assim claramente, mesmo com as quatro usinas que estão sendo sinalizadas com possibilidade para 2050, o Brasil tem que correr muito, porque estaríamos falando em usinas que estariam sendo licitadas provavelmente lá por perto de 2023, alguma coisa assim, 22, 23, daí para frente, porque tem um dever de casa ser feito antes dessas usinas entrarem. E tempo para você ter essas indústrias funcionando, isso só tendo mercado. Ninguém coloca o dinheiro esperando uma produção. A própria Marinha, que vem com um trabalho contínuo de produção do submarino de propulsão nuclear, ela também sofre um problema sério com a questão de termos empresas qualificadas para isso e profissionais qualificados para isso. Se a gente olhar, por exemplo, um soldador, ele leva muito tempo para ter um nível de qualificação adequada. Eu sei que o período que estava no CLEP, soldadores lá, praticamente a cada três meses, eles faziam reciclagem contínua o tempo todo. não é só por conta da produtividade dele, mas por conta da qualidade. E existe uma taxa de falha nas soldas que são aceitáveis. Então, isso é um elemento complicador e a gente olhando, falando para o setor nuclear, se a gente olhar para a geração de energia, a gente pode olhar para todo o restante. Porque qualquer produção do reator, qualquer coisa, vai exigir muito mais do que a gente ter os doutores e os mestres. Vamos precisar da mão de obra básica, da mão de obra que vai estar efetivamente lá na produção. E, nesse ponto, eu não acredito que a gente esteja preparada se tudo acontecer como está planejado, como vem sendo colocado. Então, eu acho que, uma das coisas até que a gente vem discutindo, você está participando lá, eu acho que o primeiro trabalho que nós vamos começar a nos dedicar agora é reavaliar a cadeia produtiva brasileira. isso é uma coisa que a gente já vinha discutindo, de fazer esse trabalho em conjunto com as empresas, aproveitar, nós somos uma associação de empresas. Então, temos obrigação de buscar isso. Esse é um ponto importante. Hoje, se nós quisermos montar uma feira de negócios esse ano, vai ser complicadíssimo. Vai ser complicadíssimo. Mas, no ano que vem, nós vamos conseguir. Você pode ter certeza que vamos conseguir. Então, eu acho que, para não me alongar mais do que isso, a minha resposta é não, nós não estamos preparados para isso. E, mais do que a gente formar os mestres e doutores, que a gente forma um volume significativo, pelos números apresentados pela Quinen, mas não sei se todos ao propósito do necessário. Eu vou deixar para até fazer uma ou duas perguntas, porque também acho injusto, já estamos avançados na hora. Obrigada. Por favor. Já teve uma reação automática. Meu nome é Ana Célia, estou na área nuclear há 40 anos. eu tenho duas questões para o doutor Abel. Com relação ao Orlando, a apresentação, queria dizer que o que ele disse e música, aos meus ouvidos, saber que a Senem deverá sair da área de produção de radiofármacos e deixará isso para a iniciativa privada. O desenvolvimento da medicina nuclear precisa de agilidade e investimento. e realmente a Senem não tem condições disso. Antes de falar as perguntas do Abel, Celso, há como, eu não conheço os estatutos da Abidã, há como a Abidã acolher as indústrias de radiofármacos agora que virão? Qualquer um que tenha CNPJ pode participar. Isso é bom. E qualquer pessoa física pode ser colaborador. Não pode ser associado, mas pode ser colaborador. Nós temos vários. Carla é uma. Então, para o Torabel, eu queria ouvir os comentários dele a respeito de por que Angela Merkel decidiu pelo fim da tecnologia nuclear na Alemanha. Foi somente pressão do Partido Verde? Essa é uma pergunta. E a respeito de Chernobyl, há informações científicas sobre o que aconteceu com as vacas que foram o meio de transferência do iodo para as pessoas. Qual o efeito do iodo se entreteu nos animais? Obrigada. e, por isso, Obrigada. Muito obrigado por a pergunta. Bom, o de Angela Merkel é importante. Para mim foi um golpe personal, eu diria, uma desilusão final dos políticos. porque, eu acho que perdurou em Angela Merkel seu perfil político sobre seu perfil científico. E, desgraciadamente, os políticos são assim. Eu tive uma experiência uma vez em Viena que talvez sirva para explicar isto. Me invitaron a uma comida dessa que fazem os vieneses, com tudo, toda a pompa e circunstância, e estava um ministro de ambiente e começou a falar mal da radiação que les venia de Eslovaquia e da República Checa aos vieneses. E, então, me permiti dizer-lhe que a maior radiação dos vieneses a recebiam em Badgastein. Badgastein é um lugar de baños onde os vieneses vão e toman radios, expõen ao radão, etc. E que era tão alta a radiação em Badgastein, isso foi visto nas Naciones Unidas, que a gente que trabalha em Badgastein não pode complir com as normas de proteção radiológica. E o ministro se sorpreendeu, obviamente não o sabia, perguntou aos consultores e lhe disseram que era certo. Mas, lhe disse, em la estação de Badgastein. Há um kiosco do governo que diz o bom que é a radiação de Badgastein, não do outro lado, mas de Badgastein. E, quando entendiu que essa era a situação, o ministro me disse uma coisa que eu acho que responde a tua pergunta de Angela Merkel. Me disse, mire, senhor González, os austríacos odian a radiação que vem da Eslovaquia e da República Checa. Não me disse que odian a os eslovacos e da República Checa, mas está implícito. Odian a radiação e os austríacos querem a radiação de Badgastein. E como eu sou um político, eu tenho que fazer o que a gente quer. Bom, eu acho que isso é o que fez Angela Merkel. Ela é uma... primou o político, os alemães queriam isso, ia perder a maioria no governo, teve pressão, houve uma série de errores no governo anterior a Angela Merkel, entre Cole e Angela Merkel houve muitos erros e accedeu. Para mim foi uma grande desilusão porque me perguntou isto, se este político que me consta que sabe que está cometendo um erroro, comete este erroro, que esperança posso ter eu de os demais políticos? Certo. E não sei se viste que o último número de Spiegel, uma revista muito importante na Alemanha, está dizendo o que passa na Alemanha, um desastre, o vento e sol não resolve o problema, aumenta o consumo de carbono. assim que isto com Angela Merkel. A segunda pergunta era de... Ah, sim, 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 o de iodo. Bueno, mira, sim, em Chernobyl o único mea culpa que hago é que não pudimos medir o depósito de iodo porque desapareceu, o iodo se vai rápido. E, para hacerlo ou tens que fazer com iodo 129. E isso custa muito dinheiro. E não pudimos colecionar de dinheiro, essa é a verdade. fizemos um mapa sobre a base do CESIO-137 e com computadoras e a meteorologia. Esse é o mapa que figura, mas é um mapa assim. Mas as medicamentos em leite foram muito boas e posso garantizar que o 83% da dose foi devida a leite. Más aún, mire que curiosidade, na zona había leite de dois tipos, leite de granjas colectivas que venían do comunismo e leite de granjas privadas. A leite de granjas privadas foi a peor porque se había depósito estava todo na leite. En cambio, granjas colectivas, a leite se mezclava. Então, se mezclava leite con iodo e leite sem iodo e o nível foi mais baixo nas granjas colectivas. Isso para mim foi uma curiosidade, mas, efectivamente, se midiu muito bem a leite em Chernobyl. Muito bem. E há estudos com os animais? Como? Ah, é, bueno, com os animais, sim, tu, mira, na Argentina tivemos muita experiência de isso, em Chernobyl, com as bombas francesas. As bombas francesas trajeron iodo que não depositou em Chile, subiu a cordillera dos Andes, enfriou e depositou na Pampa. Año 70 algo, não me acordo do ano, e medimos. E te puedo assegurar que as tiroides bobinas iam, bolavam de iodo. E a leite na Argentina, devido às explosões francesas, foi importante. Os valores não foram, obviamente, os leites, mas foram valores importantes. Obrigada. Eu vou pedir só aos demais que uma pergunta cada um e objetiva, por causa do avançado da hora. Boa tarde. Meu nome é Fabiana Atranenko. Eu estou aqui pela Embaixada da Ucrânia e também pela Universidade. Na verdade, eu só queria mais fazer um agradecimento aos oradores por tudo o aprendizado de hoje, porque nós, ucranianos, sempre estamos aprendendo e eu queria de uma forma muito singela agradecer o senhor Abel, porque ele expôs as questões de Chernobyl e de Fukushima de uma forma... Ele é um exímio profissional. Eu digo assim porque é muito fácil você falar da Ucrânia, é muito fácil você falar do Japão, as coisas, as catástrofes que aconteceram, mas você nunca ouviu uma palavra de bom. E ele, de uma forma tão... com uma ternura, até eu diria, ele soube especificar o trabalho, a dificuldade, soube contornar a morte das pessoas de uma forma que não denegria em nenhuma maneira a Ucrânia e o Japão. Isso, para nós, é muito importante, porque hoje, no café da manhã, infelizmente, eu vi um tema, eu vi um assunto pejorativo e me deixou muito magoada que são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que têm que aprender mais antes de falar qualquer coisa, não é assistindo televisão que você vai poder falar alguma coisa. Então, eu queria agradecer o senhor, senhor Abel, porque eu vou para casa, eu vou confortada, eu vou confortada como brasileira, como uma pessoa que ouviu algo que a gente aprendeu, que não manchou a imagem de um país, um país que sabe o que sofreu até hoje, a 100 quilômetros de Kiev, as pessoas sofrem com isso dependendo da posição do vento, os países vizinhos, nós sabemos, nós vivemos essa tragédia todos os dias. Então, eu queria agradecer muito, muito o senhor, a todos os oradores, fiquei muito feliz e estou muito feliz de fazer parte desse seminário. Obrigada. Agradeço aí o seu depoimento. Abel, vou te pedir para comentar no final, porque eu sei que você vai embora hoje e no final vou te pedir para fazer uma despedida aqui. E eu acho que é para isso que serve esse fórum. Foi sobre aquela, foi exatamente a palavra que a gente usou no início para desmistificar as coisas e instruir as pessoas. Próximo, por favor. Enzo, eu sou da área de direito e o que eu queria comentar é o seguinte, o problema da indústria no Brasil e, de modo geral, é a forma que o governo fomenta as indústrias. No caso, não há uma sinergia entre o governo manter os meios de produção das indústrias, da formação elétrica, das indústrias como a da Senem, que elas querem produzir, mas querem produzir aliados ao governo. Se o governo mantém esse formato que é a centralização no governo do fomento desse tipo de indústria da área elétrica, nunca vai ter, por exemplo, mercado para quem se formar, para quem se graduar em mestre, para qualquer outra área do conhecimento relativo à energia nuclear. Porque a pessoa se forma, ela se qualifica muito bem, mas não tem como a remuneração dela, se for atrelada ao governo, ela nunca vai atingir o nível que ela vai ter fora. E o que vai acontecer é que essa pessoa vai embora. E, se manter dessa forma, os projetos forem atrelados a fomentos governamentais, nunca vai ter. A gente vai passar de três, quatro instalações nucleares no país. Porque a gente percebe que, porque eu tinha uma visão preconceituosa da energia nuclear, achava que era super poluidora, tudo mais, super arriscada, e foi descortinada para mim aqui. Só que, se a gente manter essa forma de fomento atrelado ao governo, a gente nunca vai chegar ao investimento suficiente para que a gente produza mais e atenda o país no nível que a gente quer. Então, a gente teria que fazer, por exemplo, licitar, passar para a iniciativa privada esse tipo de investimento. Que a iniciativa privada pegasse esse investimento e arcasse com o ônus desse investimento. E aí, sim, a gente vai ter uma sinergia da faculdade até mais à frente, da prospecção, da produção, da pesquisa para que se atinja um patamar de expertise, alta como os países de primeiro mundo. Bom, como você vê na área econômica, vou pedir para passar para o próximo, eu vou só fazer um comentário. Sinceramente, eu não acho que a questão está na intervenção, eu acho que a questão está na continuidade. Qualquer indústria, ela precisa de continuidade e de previsibilidade. Se você não tem continuidade e você não tem previsibilidade, você não tem um processo de cadeia produtiva. Óbvio que, amarrado a isso, tem uma série de questões que a gente precisa desregulamentar. É um tema sensível, nós não podemos tratar isso como um tema marginal, é um tema que envolve geopolítica. Então, nós temos que ter uma outra forma de encarar. eu acho que estamos caminhando bem para fazer isso. E acho que caminhamos muito mal nos últimos, talvez, 20 anos ou um pouco mais. Então, eu acho que o que a gente precisa é continuidade e previsibilidade. Eu vou passar para o próximo. Meu nome é César Romão, eu trabalho no Gabinete de Segurança Institucional, na área de Segurança Física Nuclear. Minha pergunta é para o doutor Abel Gonzalez e é sobre o regime internacional de Segurança Física Nuclear. Nós temos a Convenção de Proteção Física de Material Nuclear, que é o único instrumento vinculante na área de Segurança Física Nuclear. Essa convenção foi emendada em 2005, ocorre que os países aderem à convenção, mas não existe nenhum mecanismo de verificação dessa convenção. em face agora das ameaças emergentes, particularmente a ameaça cibernética, a convergência do crime organizado com o terrorismo, a autorradicalização com as mídias sociais, inclusive essa convenção vai ter uma revisão agora em janeiro de 2020. Eu queria saber do doutor Abel, qual é a tendência da agência internacional em relação a essa convenção. A tendência é continuada com as mesmas características ou existe a possibilidade de ter algum mecanismo de monitoração fazendo com que os estados, ao aderirem à convenção, eles também demonstram capacidade frente essas ameaças. Bom, tu sabes que lamentablemente eu diria as convenções, nossas convenções têm sistemas de verificação e de cumplimento que são muito flojos. E as chamamos incentive conventions, as convenções para incentivar mas não há sancções, por exemplo, que em outras convenções existem. A particular de proteção física ha tenido uma evolução muito grande porque começou sendo proteção física no transporte. E esse é o compromisso que ainda tem todos os países, inclusive o Brasil. mas há habido um amendment que extende as obrigações a instalações. E isso já é mais complexo porque, como tu dizes, em instalações já começa a haver problemas de ciberseguridade que no transporte não há. E então, há muitos países, inclusive Brasil, que estão prudentes e Brasil não há ratificado o amendment. a Argentina o ratificou, o Brasil não o ratificou o amendment. Eu acho que a opinião internacional é fortalecer esta convenção e fazer uma clara diferenciação entre as obrigações que estão relacionadas com a energia nuclear de uso pacífico e as obrigações que fazem a segurança de um país que é muito maior. A convenção é limitada, aplica a instalações nucleares, materiais nucleares de uso pacífico. não aplica a problemas que podem afetar a segurança de um país que é distinto. Mas eu acho que a tendência internacional é fortalecer sobre todo com o amendment. Estava dando uma cola aqui para ela. Bom, gente, vou deixar o Abel se despedir e nessa despedida ele faz o encerramento da sessão, o Abel viaja. Eu acho que o Abel tem mais milhagem que nós todos juntos aqui. Muito obrigado. Antes de nada, quero dizer que suas palavras me han emocionado muito. Eu não disse, porque não havia tempo e porque não corresponde, de minha experiência personal. E eu quero dizerles isto, meu trabalho em Ucrania e em Bielorrusia foi o mais importante de minha vida. O llevo aqui. Porque recebi muito carinho e muita compreensão da gente em Bielorrusia e na Ucrania, as babuscas, que me recebiam em os povos, povos muito pequenos, onde não havia restaurante, não havia nada. E me recebiam nas casas, me poniam o mantel que lhe haviam dado ou se casaram, talvez, e me daban tudo o que tinham, os pepinos e os tomates. Eu realmente tenho um record extraordinário de essa gente, realmente extraordinário. E sufriu muito essa gente porque, mais que Chernobyl, a caída da União Soviética foi muito duro, muito duro para essa gente, muito duro. E passou tudo junto. Então, as palavras me emocionam muito. Bom, queria eu dizer que lhe pedo desculpas, não suelo fazer isso, mas tenho que ir amanhã, amanhã, porque o domingo começa a reunião de Usquear em Viena, e vamos uma delegação argentina importante e tenho que juntar-me com minha delegação em Buenos Aires antes de ir, e nos vamos todos em dois dias, assim que não me queda tempo, lamentablemente, tenho que ir amanhã, amanhã. e agradeço muito, Celso, muito obrigado por convidar-me, Patricia, e muito obrigado por estar com vocês. Obrigado. Aplausos. Aplausos.